Escuta meu irmão O que eu vou dizer? Hoje é dia de vitória Você pode crer Eu vejo os céus abertos Pelos olhos da fé Oh, aleluia Vejo o rosto resplandecente É Jesus de Nazaré Vai ser grande a glória de Deus Aqui neste lugar O surdo vai ouvir O coxo vai andar O cego pode ver O morto levantar Quanta gente recebeu cura e bênção, irmão O que a medicina não dá solução Vai ser resolvida aqui neste lugar Uma escada está ligando Toda a terra e o céu E os anjos vão descendo Ordenados pelo Senhor Com a bandeja de ouro Com a bandeja de ouro Vem trazendo em suas mãos O conteúdo da bandeja Muita bênção, muita unção Vai ser grande a glória de Deus Aqui neste lugar O surdo vai ouvir O coxo vai andar O cego pode ver O morto levantar Quanta gente recebeu cura e bênção, irmão O que a medicina não dá solução Vai ser resolvida aqui neste lugar O Senhor também vai levantar Quem estiver caído Vai dar a resposta A quem está perdido Em meio às lutas e tribulações Foi entregue a bandeja da cura A bandeja da vitória A bandeja da unção Então receba a glória a você que está Aqui neste lugar Vai ser grande a glória de Deus Aqui neste lugar O surdo vai ouvir O coxo vai andar O cego pode ver O morto levantar Quanta gente recebeu cura e bênção, irmão O que a medicina não dá solução O que a medicina não dá solução Vai ser resolvida aqui neste lugar Vai ser grande a glória de Deus Aqui neste lugar O surdo vai ouvir O coxo vai andar O cego pode ver O morto levantar Quanta gente recebeu cura e bênção, irmão O que a medicina não dá solução Vai ser resolvida aqui neste lugar Aqui neste lugar